Fala galera do YouTube, beleza? Nesse desafio o vilão Fox Animatronics tá chegando pra pegar um dos heróis aqui Chica Animatronics e Fred Animatronics, eles vão ser o herói desse vídeo O Fox já derrubou eles da plataforma, agora vai sequestrar um deles Estão levando ali pra onde estão todos os vilões, vamos ver se a Chica consegue salvar ele A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri